Mais um ano de repente chega ao fim Mais um ano para se comemorar Se faltou alguma coisa agora sim Todos juntos só podemos melhorar Nossa festa tem piano e bandolinos Tem amigos, tem crianças e um coral Muita sorte pra você e para mim E que venha um ano novo especial Ah, sempre a vida vai Mais uma nova vida vem E vem com alegria E vem com novidade A cada novo dia Amigos de verdade E vem com alegria E vem com novidade A cada novo dia Amigos de verdade E vem com alegria E vem com novidade A cada novo dia Amigos de verdade Amigos de verdade E vem com alegria E vem com alegria E vem com alegria